E aí, queridos patriotas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Pessoal, hoje eu vim aqui conferir com vocês, estou no canal da transposição do Rio São Francisco. Essas águas aqui, são águas que vêm do Rio São Francisco e o presidente Bolsonaro está trazendo aqui para o Ceará. Hoje nós estamos aqui no município de Missão Velha, onde vocês veem essas lindas plantações. Vou virar a câmera aqui para vocês verem. Olha aí que lindas plantações, pessoal. Olha aí, são plantações de bananeira. E aqui, o pessoal já começou a aradar a terra e a fazer os plantios de feijão e milho. Está vendo as plantações aí como está bonita? Esse local aqui que eu estou, pessoal, é cerca de 2 quilômetros lá da comporta do Riacho Seco. Fica lá naquele ponto lá, lá atrás daquela serra lá, é a comporta do Riacho Seco. E eu vim aqui mais para frente, nesse parte do canal aqui, é o canal que vai levar água para o Rio Cariús. Que o Rio Cariús também leva água até chegar no açude Castanhão, em Jaguaribara. Então, vejam aí como o canal está praticamente cheio. Então, o pessoal perguntando aí por que aqui não libera as águas. Vocês estão vendo, pessoal? A água tem. Ontem eu fiz para vocês a live lá na Cachoeira de Missão Velha. Está seca, né? A Cachoeira de Missão Velha que fica daqui, a distância daqui de onde eu estou, para a Cachoeira. Cerca de 17 quilômetros. Fica ali, no meio daquele vale ali, a Cachoeira. A cidade de Missão Velha lá, onde tem aquela fumacinha lá que eu acho que dá para vocês verem na imagem. Então, aqui o canal está praticamente cheio, essa parte aqui. Aqui já é passando do Riacho Seco, pessoal. Esse sentido do canal aqui já é depois do Riacho Seco. O Riacho Seco, pessoal, passa aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Está vendo o final lá das bananeiras ali, no pé daquela serra, onde tem aquele matinho ali? Essa parte ali. Então, o Riacho Seco, ele corta ali, passa por ali. Olha lá a parte lá. Tem até uma parte lá que ocasiona a erosão. Dá para ver aquela parede lá, vermelha. Lá é onde passa o rio. Riacho Seco, que leva as águas do São Francisco para a cidade de Missão Velha, para a Cachoeira. Para entrar no Rio Salgado, para chegar lá no Rio Jaguaride. Essa parte aqui que vocês veem, essa água aqui vai percorrer vários quilômetros, passando pelo município de Barbalha, subindo aí, até chegar lá no Rio Cariús. Lá no Rio Cariús, essas águas vão descer no Rio Cariús, até ter o encontro novamente com o Rio Jaguaride, para também chegar às águas no açude Castanhão, em Jaguaribara. Então, vejam que coisa linda, a quantidade de água. Não foi liberada ainda, porque aqui é a ordem. Para liberar essas águas aqui, é do governador do estado do Ceará. Apesar de o presidente fazer os repasses, mas a ordem de liberação é por conta do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, do PT. Então, hoje aí, trazendo para vocês, hoje eu esqueci o relógio, não vou dizer o dia, todas as vezes que eu vou dizer os dias nos vídeos, aí eu digo que é 2021, nós estamos em 2022, pessoal. Então, hoje é dia 20, né? Dia 20 de janeiro de 2022, trazendo essas lindas imagens para vocês. A todos os inscritos do canal do Tiago Sampaio AD, você que não é inscrito no meu canal ainda, por gentileza, inscreva-se no canal, para nos acompanhar. Todos os dias nós postamos vídeos no canal. E olha que coisa linda, ó, aqui de onde eu estou, pessoal, é cerca de mais ou menos de 5 a 10 metros de altura. Vocês têm noção pelo poste, ó. Aqueles postes é mais ou menos com 4 metros de altura, ó, 4, 5 metros, e olha a altura que eu estou. O poste ali fica parecendo um palito de fósforo, tá vendo, ó. Então, aí são as plantações de banana, como eu já disse a vocês em outros vídeos. Missão Velha é um município que tem muitas plantações de banana, aí você me pergunta, essas águas que estão usando nas bananeiras, já são águas do São Francisco? Não, pessoal. Aqui o pessoal cava poços artesianos, né, poços profundos, e quem tem dinheiro, né, tem condições de cavar. Um poço custa cerca de 15 mil reais, né, para entregar pronta é cerca de 25 a 30 mil reais. Então, muitas pessoas que sobrevivem através da Bolsa Família, do auxílio, né, que agora é o auxílio, um valor muito melhor, parabenizar o nosso presidente Bolsonaro, né, que ao contrário do que diziam que ele ia acabar com a Bolsa Família, ele fez, foi aumentar, né. Agora, no mínimo, as famílias recebem 400 reais. Então, vocês podem ver, ó, que aí o leito aí, ó, é todo bananeiro, ó, tá vendo, tudo verdinho. Então, aqui é sertão, pessoal, tá tudo verdinho desse jeito, é porque aí são plantações de bananeiras e também começou o período das chuvas. Nós estamos no período chuvoso aqui na cidade de Missão Velha, por isso que vocês estão vendo essa vegetação linda, toda verdinha. Olha lá onde passa o riacho seco, ó, riacho seco passa ali, ó. Dá pra ver, tá bem distante, mesmo com o zoom não dá pra vocês verem legal, mas fica bem ali o riacho seco. Eu peço a você que, se puder me ajudar, deixa o like no vídeo, pessoal, compartilha o vídeo aí. Olha que riqueza, ó. Transposição do Rio São Francisco, eixo norte, no município de Missão Velha, no Ceará. O solzinho tá quente, temperatura agora 35 graus, aqui na cidade de Missão Velha, no Ceará. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021, deixa o teu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilha aí, convida mais um patriota pra fazer parte dessa família. Graças a Deus nós já passamos dos 270 mil inscritos durante esse ano. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a cada um de vocês, meus queridos, que contribuem com o meu canal, mandam ajuda, pra gente levar informações pra vocês. Então, agora, pessoal, nós estamos ricos, graças a Deus. Chuva, à vontade, água do São Francisco tá aqui, nosso presidente não esqueceu dos nordestinos. Então, nós só temos a agradecer. Olha o pessoal trabalhando na roça ali, ó. Olha aí se dá pra vocês verem, ó. Olha o pessoal lá trabalhando na roça, ó. Tá bem distante, pessoal, ó. Mas o pessoal tá trabalhando ali, ó. Limpando o mato. Ali tem uma criaçãozinha de boi, ó. O pessoal criando o boi. E aí vai ser as plantações de feijão, de milho, já está sendo plantadas, ó. Nesses locais aí, são plantações. Então, já estão dando a primeira limpa, né. A gente chama aqui na babuja. Estão cortando aquele matinho que começa a sair nas primeiras chuvas. Então, você que tá chegando no canal, meu querido, seja bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo desse canal, né. É um canal patriota, um canal nordestino, de um expetista que hoje apoia o presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro não abandonou o nordestino. Pelo contrário, tá trazendo água pra esse povo tão sofredor. Tá bom? Então, como forma de gratidão, eu faço os vídeos, posto e envio aí nos grupos aí. Um abraço para todos os patriotas do Brasil, para os conservadores, para esse povo bom, do coração bom, que quer o bem do Brasil, que ama as cores da bandeira. E só lembrando, a nossa bandeira jamais será vermelha. Em nome de Jesus, o Brasil vai só prosperar. E fora comunismo, nós não queremos comunismo no nosso Brasil. Então, aí é a estrada onde os carros passam, ó, ao lado do canal. Olha como é alto, pessoal, ó, pra vocês terem ideia, ó. Ó, parece um carrinho de brinquedo, né, passando lá embaixo. Então, bastante alto aqui onde eu estou. Então, meu querido, inscreva-se no canal aí pra me ajudar. Compartilha nos grupos aí. E Bolsonaro 2022. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.